Presidente, boa tarde a todos, qual cumprimento, seu presidente ainda será notificado, ontem inclusive o presidente do partido já foi comunicado da minha saída, sou muito grato pelo espaço, por tudo que vivi dentro do Republicanos, tenho dois grandes companheiros aqui na Câmara, que também foram eleitos nesse partido, que foi o vereador Wesley Jarbas e também Lauro Henrique, capitão América, que também fazem parte dessa sigla e tantas outras pessoas importantes que fazem parte, através do nosso presidente Marquinho Clementino, quero agradecer por tudo, por toda a nossa trajetória, agradecer a cada momento que eu vivi dentro desse partido e navegar é preciso, é uma ideologia, são questões de independência que eu sempre preguei aqui na Câmara e acredito que serei mais feliz daqui para frente, no caminho que eu percorrer, senhor presidente, que ainda será anunciado aqui para todos nos próximos dias, assim que minha filiação for concretizada ao novo partido. Senhor presidente, eu gostaria aqui de agradecer a população de Divinópolis, quem esteve presente, inclusive V. Exª esteve lá conosco na última sexta-feira na reinauguração do CRAS Noroeste, que era um espaço completamente insalubre, um espaço que realmente não tinha o mínimo de condições de dar uma boa assistência à população. claro, respeitando os profissionais, mas a estrutura era muito precária, o senhor já pôde testemunhar, indo lá antes e agora indo após a inauguração, a reinauguração daquele espaço. CRAS Noroeste, para quem não sabe, fica ali na região do hospital, agora o novo, se não me engano, Notre Dame, o antigo hospital Santa Mônica, ali no bairro Padre Libério. Então, atende uma gama ali de aproximadamente 15 mil pessoas, uma região imensa, que é a região do bairro Bom Pastor, abrange ali em cima, bairro Alvorada, adjacentes. Então, nós temos uma grata satisfação de uma parceria com o deputado federal Domingos Sávio, ele viabilizou 350 mil, eu completei, através da minha emenda impositiva, como vereador de Divinópolis, mais 100 mil reais, ou seja, foram 350 mil reais de recursos federais e mais 100 mil reais de recursos municipais vindo desse vereador e a população pôde testemunhar lá na última sexta-feira, realmente a festa bonita que foi a reinauguração do CRAS Noroeste. Senhor Presidente, eu quero agradecer na confiança, o senhor também que teceu aqui comentários, elogios, na última reunião, com respeito a respeito desse atendimento do CRAS. O senhor sabe da importância que tem, o quanto vai impactar essa reforma, o lugar que foi completamente reformado, estamos maravilhados com tudo que vimos lá na última sexta-feira, nessa reinauguração. Desde já, quero agradecer aqui toda a equipe da Assistência Social de Divinópolis, muitos colaboradores da Assistência Social, servidores que estiveram lá também prestigiando a reinauguração desse espaço tão importante, de convívio, de cultura, de prática, de diversas atividades, que melhoram a mente, principalmente daquelas pessoas da melhor idade, não o CRAS apenas atende a essas pessoas. Lembrando também que crianças serão assistidos lá, jovens, enfim, realmente faz um trabalho muito bonito e é importante a gente trabalhar de fora para dentro as políticas públicas que visam o desenvolvimento da nossa gente, desenvolvimento social e políticas públicas que possamos fazer mais, que venham mais reinaugurações, que venham melhores espaços. Lá, sem dúvida, vai ser um projeto piloto, como eu disse nas minhas palavras, no ato lá da reinauguração. Vai ser um projeto piloto para a nossa cidade, através do CRAS, que foi reinaugurado, reformado no bairro Bom Pastor, que possa ser uma esperança para que tenhamos aí um modelo de CRAS em outras regiões da nossa cidade, senhor presidente. Então, quero aqui agradecer, agradecer pelo empenho, pela confiança a todos esses servidores, também estive lá com outras lideranças, outros vereadores puderam testemunhar isso, e o CRAS agora que leva oficialmente o nome da mãe do deputado federal, Domingos Sávio, que tem aí um grande legado em memória, a dona Francisca Rezende, conhecida também como a dona Kiko, a vovó Kika, que tem aí uma grande história, um grande legado de vida também, mais do que justa essa homenagem aí por tudo que ela fez também aí na nossa cidade, enfim, deixando aí esse grande legado. Olha, senhor presidente, era o que eu tinha na tarde de hoje, eu gostaria só de chamar a atenção aqui da vigilância em saúde da nossa cidade, pedir aqui um recado, pedir aqui em nome da Érica, que sempre nos responde, nos atende, pessoal das endemias, que todo mundo que faz aí o cronograma, que trabalha com muito afinco na questão também do combate à dengue na nossa cidade. Pessoal do Quinta das Palmeiras, hoje eu já recebi uma pessoa no meu gabinete, uma ligação que eu já havia recebido também anteriormente, pedindo, implorando o veículo, o carro do fumacê, porque realmente, senhor presidente, a situação lá está muito precária no bairro. Inclusive também aquele mutirão da limpeza que passa em outros bairros da cidade, pode passar lá. As palavras foram categóricas. Inclusive, uma senhora que nos procurou lá no gabinete, ela disse, Olha, Roger, pede, pelo amor de Deus, quem não está de dengue no bairro já pegou. Foram essas as palavras dela, pelo amor de Deus, pedindo, pelo amor de Deus. Então a periferia também tem que ter esse respeito, tem que ter essa atenção, e levar lá então o carro do fumacê para lá, senhor presidente. Eu acredito que tem várias prioridades, tem regiões completamente infestadas, mas algumas delas que não têm voz, devido a distâncias, a ficar à margem da sociedade, muito ser um lugar longe, e às vezes são bairros que acabam ficando esquecidos nesse cronograma do fumacê. Então o carro do fumacê também poderia passar lá, o mutirão da limpeza pode também ser levado para lá. Um sábado, um período pela manhã, acredito que é um bairro não muito grande, com duas horas, é o veículo lá, o chamado aqui, até pelo querido Josafá de caminhão catatreco, passar o mutirão da limpeza também por lá, que é um bairro que tem precisado bastante. Foram dois relatos em dois dias dessa semana, uma ligação ontem, e hoje essa senhora veio aqui até o meu gabinete também para fazer essa mesma reclamação referente à infestação de dengue, também lá no bairro Quinta das Palmeiras. Senhor presidente, é o que eu tenho na tarde de hoje, muito obrigado. Obrigado.